Uma vida Uma viagem, dias de avião E a hospedeira me entregou o seu coração Por ser tão meiga e ser tão bela Meu coração também se entregou ela E em Paris, a hospedeira Naquela noite quis ser minha companheira Ao seu encanto não desisti E o remanço lindo começou ali No hotel mais lindo de Paris Na suite 403 Fiz amor com a mulher mais bela Mulher que eu já desejo outra vez Nunca mais poderei esquecer Na mulher que me fez tão feliz Na suite 403 O hotel mais lindo de Paris Música Vamos de novo, linda hospedeira No hotel mais lindo de Paris Na suite 403 Fiz amor com a mulher mais bela Mulher que eu já desejo outra vez Nunca mais poderei esquecer Na mulher que me fez tão feliz Na suite 403 O hotel mais lindo de Paris No hotel mais lindo de Paris Na suite 403 No hotel mais lindo de Paris No hotel mais lindo de Paris Na suite 403 Fiz amor com a mulher mais bela Mulher que eu já desejo outra vez No hotel mais lindo de Paris Mas poderei esquecer Mas poderei esquecer Na mulher que me fez tão feliz Na suite 403 No hotel mais lindo de Paris No hotel mais lindo de Paris No hotel mais lindo de Paris Mas poderei esquecer